Fafá! Oi, Fabiano! Ai, Biano, que saudade! Pra mim é Fafá, é Fabiano, é Biano, gostosão de Sorocaba, meu diabo louro! Por que você foi fazer redução, amor, de estômago? Emagreceu, agora dá pra ver a rola, a minha lourinha rolinha dele. Tem um olho azulzinho, parece um chenão. Eu sinto saudades, amor, de quando você era gordinha, aquele pancetão, adorava, aquele torresmão. Agora você emagreceu. Como é que tá o grupo aí, festa do patrão, amor? Você não vai me levar pra Sorocaba? Eu quero ir lá pras dunas, nas ilhas. Eu sinto saudade das ilhas, das dunas, andar de bugue. Era tão gostoso, amor. Me leva pra Sorocaba? Olha aqui, eu comprei uma corda náutica, que eu vou te amarrar na minha cama. Não é porque você emagreceu, tá se achando gostosão aí não, viu? Seu saco rendido, saco, dá quatro quilos de ovo. Minha rolinha... Vem pra cá hoje mamar um mucilão, vem. Sem engordar de novo. Não, eu não gostei magro, não. Gosto gordinho.